Tio Jorge, nós estamos aonde? Nós estamos exatamente no ponto aonde deságua a lagoa através do canal vendedor Aqui a gente vê claramente a água descendo do mar e vê o mar também retornando Nesse momento a maré ainda está secando Quando essa maré comecei a encher a parte da tarde, essa água aqui segura um pouco a água da lagoa E nesse instante começa a subir muitos peixinhos através do ponto da correnteza para a lagoa Qual é a importância de abrir esse canal aqui? A importância é uma, é porque se não abrir a cidade transborda Aí não tem como não abrir E por que não abre a barra como foi feito ano passado? A barra só tem um ano de aberta, ou seja, há um trabalho feito pela Câmara Técnica da Lagoa de Boa Sica E vários órgãos, inclusive comitinha de bacia Para abrir a barra de dois em dois anos se não houver seca Como tem só um ano que abriu, nós não poderíamos nunca quebrar esse acordo que a gente está construindo Então esse canal que trabalhou daqui mais uns cinco ou seis dias, ou oito em etapa Nós vamos trazer a água para a lagoa e vamos trabalhar a abertura de barra para o final do ano que vem Porque lá realmente dá a grande piracema do mar que vem para a lagoa Inclusive sirim e camarão e milhões de formas de larga igual caroço de areia Me diga uma coisa, com essa abertura do canal aqui, ele melhora a qualidade da água da lagoa? Não, ele não melhora a qualidade da água da lagoa Porque ele está tirando a água de cima, considerada a água mais limpa Porque nós sabemos que a sujeira ela decanta E quando faz a abertura de barra, acontece o seguinte Na abertura de barra, há uma explosão de água E esse redemoinho, com essa força da correnteza, ele remove o rejeito que está no fundo da lagoa E há uma limpeza vista, olha o nu Tanto é que sai aquela água preta espumando Pois é, mas é isso que eu ia perguntar Está saindo a água preta como houve na abertura da barra no ano passado? Essa aqui, pelo exemplo, você pode ver É água limpa Você pode observar que ela não tem nenhum mau cheiro Ela não tem nenhum resíduo preto que é o resíduo Você pode observar, é uma água limpa, foi de baraná Agora, quando chegar a água bem limpa É um mal cheiro, viu? Quer dizer que então ela só serve como um processo emergencial Emergencial Para defender a cidade da inundação Aí cheia, porque você não tem como Se essa barra não fosse aberta no dia certo que abriu aqui o canal Estravazur Você não pode... Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.